Xô, xô, corujão, não me meto na vida de ninguém Cê é malandro, cê é otário, trato todo mundo bem Xô, xô, corujão, não me meto na vida de ninguém Cê é malandro, cê é otário, trato todo mundo bem Corujão morreu de pescoço torto De tanto corujá com a vida dos outros Corujão morreu de pescoço torto De tanto corujá com a vida dos outros Xô, xô, corujão, não me meto na vida de ninguém Cê é malandro, cê é otário, trato todo mundo bem Seu Zé Pilintra joga ronda e joga trinca Em matéria de mulher, ele tem pra mais de trinta Seu Zé Pilintra joga ronda e joga trinca Em matéria de mulher, ele tem pra mais de trinta É, seu Zé Só não existe malandragem pra mulher É, seu Zé Só não existe malandragem pra mulher Eu atirei no as e acertei o rei Atirei no as e acertei o rei Quero ver você fazer o que Zé Pilintra fez Quero ver você fazer o que Zé Pilintra fez Eu atirei no rei e acertei no as Eu atirei no rei e acertei no as Quero ver você fazer o que Zé Pilintra faz Salve a malandragem Axé laruê, seu Zé Pilintra Vai olhando, hein